Está a Lena Fernandes para quando outro programa como o Jogos Sem Fronteiras. Pois é, o nosso próximo convidado deixou a sua marca neste fantástico programa de televisão que juntava toda a gente em redor do televisor. Está connosco, para a sua vida em fotografias, Eládio Clímaco. Bem-vindo, Eládio. Obrigado, Cristina. Obrigado, Manel. É muito curioso porque nós somos amigos há muitos anos. Há muitos anos. Pois é assim, é a primeira vez que te recebemos neste programa e é a tua segunda vinda à TVI. É verdade. Estiveste aquela hora. É verdade. E é muito curiosa esta minha primeira vinda à TVI. Como também nunca foste à SIC. Não, nunca fui à SIC. Pois. Não fui à SIC, sim. Foi uma vez, sim. Falar sobre um colega, infelizmente, que nos tinha deixado. Mas o que pensar que já tinha pensado. Olha, mas como é que entra a tua vida, a tua vida mesmo... Foi televisão. Esta é a tua vida. Como é que é na qualidade de reformado? Tu já te mentalizaste que estás reformado? Não. Estás reformado? Tinhas mesmo saído da RTP aos 70. Pois. E se bem que a RTP ainda me fez um contrato de mais seis meses e meio, renovável por mais seis meses e meio. Mas, pronto, eu compreendo que as coisas vão levar uma volta e que um reformado não tem por estar lá a tirar lugar a outros, certamente, que irão entrar. De maneira que foi de comum acordo, eu saí, com muita pena minha, não posso voltar a trabalhar na RTP, a não ser que seja por uma produtora externa, porque o Estado me deixa. Ah, exatamente. Exatamente. Mas estou no mercado de trabalho, sabes, Sra. Manel? Srasse fantástico. Estou no mercado de trabalho, podem-me convidar para aquilo que quiserem. Até para representar, que é uma das tuas paixões. Até para representar. Ora, nem mais. Estás a ver? Se eu conseguisse decorar bem os textos, porque acho que é terrível fazer telenovela, lá estaria eu. Ah, pois, porque tu recebes os textos no dia anterior, muitas vezes. Pois é, lá estaria eu, pronto. De caracol ou sem caracol, porque a primeira fotografia... Sem caracol, de preferência. Ah, bem que estive. Na primeira fotografia, aí está, o penteado da moda. Da moda naquela altura. Pois. E muito mais uma moda criada pela minha mãe. Mas aquilo dava trabalho, que ele tinha que se enrolar, certamente, com os dentes, não é? Eu não me lembro muito bem, mas... Não, não podes recordar desta coisa. Mas o que eu me lembro é que o meu pai tinha às vezes alguns desaguisados, desaguisados, amigáveis com a minha mãe, porque não gostava nada de me ver de caracol. E enquanto não me cortaram o cabelo, ele não parou. Tu és filho único? Sou. Muito amado por estes pais, que também foram muito amados por ti, mas também já lá iremos. É verdade. Vamos à próxima. Próxima. E aqui? Ora, bom, aqui já estava a rapazito, estão a ver? Isto aqui foi, como sabem, a minha mãe era espanhola da Galiza. E nós tínhamos a família Espanha, parte da família, parte cá. E isto era mesmo no pós-guerra. Não era possível ir a Espanha nesta altura. De maneira que nós tínhamos casas alugadas em Canessas. E eu já tinha o cabelo cortado à maneira do meu pai, estás a ver? E então, adorava ir à fonte com as aquelas senhoras que encheam as bilhas e depois vinham a vender a Lisboa. Era o meu passatempo em Canessas, e lá estava eu. E todas gostavam de mim, e eu gostava muito daquela fonte. E as fotografias são muito bonitas. Vamos à próxima. E aqui? Ora bem, isto é uma fotografia de família na casa de Mondariz Balneário, que são umas termas ao pé de Vigo, na Galiza. Esta é a casa de família. O senhor aqui embaixo era o pai, ou não? Este senhor aqui embaixo era o pai? Não, é o patriarca da família, era o meu avô. Ah. Avô materno, portanto. Avô materno. Pois. Do lado de lá está a minha avó, e depois tenho tias, tenho a minha mãe ali, tenho as primas todas, tenho aqui as duas miúdas que eram primas, e cá estou eu, o pirralho aqui no... Aqui à frente, não é? Aqui à frente. Com o tal penteado que me fizeram, que era um risco ao meio, com duas bandas para o lado. Que eu também não sei porquê. Tu e os teus penteados da altura são fantásticos. Mas olha, tu ias muito à Galiza, portanto vocês mantinham contacto com o lado. A partir deste momento nós íamos sempre, ou seja, eu passava grande parte do ano lá. A não ser quando depois comecei a estudar, mas as férias eram muito maiores. Também eram. Era parte do mês de junho, era julho, era o agosto, era o setembro e só voltávamos a sete de outubro. É verdade, é verdade, como tu te lembras disso. E depois tínhamos o Natal e tínhamos a Páscoa e tinha... Pronto, estava sempre lá. E para ti certamente com aquela idade, ir para Vigo era ir para muito longe. Ui, era uma viagem que vocês não calculam. Pois calculo, calculo. Era uma viagem que nós saímos de carro às seis da manhã, que o meu pai gostava de sair muito cedo, e passávamos pelas vilas todas e cidades todas, porque não havia estradas laterais. E então, quando ele resolvia fazer isto de uma vesada, chegávamos para aí às uma da manhã a casa. Era o dia todo. Era o dia todo. Mas depois começava a ser cansativo e nós fazíamos uma pausa no Porto. E assim continuou a vida da viagem para o Mundarismo, até que se fizeram autoestradas e melhorou bastante. Melhorou muito agora. Foi uma infância feliz. Em quatro horas. Foi uma infância muito feliz em Espanha. E eu lembro-me mais da infância em Espanha do que propriamente... Em Portugal. Em Portugal. Porque tinha muitos amigos lá e aquilo era muito diferente. A maneira de ser, a maneira de estar, a maneira de nos ajudar uns com os outros. E eram férias. E eram férias. Mas não só, Manel. Cá havia, por exemplo, já havia uma certa definição de classes. E lá não. Eles tinham passado por uma guerra. Era o filho do Zapateiro que era meu amigo, era o filho do Médico que era meu amigo. Quando falas de guerra, estás a falar da guerra civil. Da guerra civil, exatamente. Da guerra civil espanhol, que aliás trouxe muitos galegos para Portugal. Trouxe muitíssimos galegos para Portugal. E pronto. E os que ficaram cá, e os que estavam cá antes da guerra ficaram. Exatamente. Os que tinham família lá, que era o nosso caso, não podíamos fazer nada. Fazíamos, às vezes, o impossível. Mandando umas coisitas por uma coisa que se chamava a raia seca, que era uma fronteira. Era contrabando, não é? Pronto. E lá mandávamos o ouro. Principalmente ouro. Porque era o que dava mais para eles vender e depois terem possibilidades de arranjar comida. Foi terrível o que eles passaram. É tão engraçado. Estou-te a apreciar, porque é assim, estás a falar connosco e estás a falar com a pessoa que está em casa. É muito curioso e são muitos anos a falar de lá na casa. Mas é o palma, não. São muitos anos. É porque eu estou a falar com o público realmente aqui. Mas eu não deixo falar com o espectador. Mas às vezes eu estou a apreciar esse malabarismo entre nós e o olhar consigo, que está em casa. É, eu peço desculpa, mas isso já... Não, não, é assim. São os outros do ofício. Vocês sabem muito bem que eu também vos vejo todos os domingos. E deixa-me dizer que sou vosso apreciador. Também cantas? Ah, não sei. Hoje em dia alguém diz que canta, pronto. Querias-me fazer um convite. Infelizmente não canto. Não, não é isso não. Vamos à próxima. Olha a pose. Olha, isto já é uma pose. Está engraçado. Que é talvez uma premonição de que um dia seria... Fotografado várias vezes. Fotografado várias vezes. Mas o cabelinho nota-se mais aqui. Aqui nota o bandocito para o lado, não é? Eu acho até que o Paulo Bento se inspirou aqui. Deve ser por aí. Olha que bom. Não é? Olha que bom. Eu acho fantástico é que aquela fotografia é de 1945. Eu acho isto de uma coisa que eu olho para ti e não acho toda a capacidade que tens. É maravilhoso. Onde é que tu estarias nessa altura? Nem sequer pensado. Não, não estava. Eu nasci nove anos depois. Nem sequer pensado. Não. Era o que eu ia dizer. Nem sequer pensado. Eu nasci nove anos depois nem a minha mãe ainda estava com o meu pai. Imagina. Vamos lá. Que engraçado. Olha a outra. Aquilo pôs era o truque de ficar assim nesta voz. Ficava muito sério. Ficava sério. Eu não sei se era eu que tinha a mania de traçar a perna que ainda hoje tenho ou se era o fotógrafo que por acaso era o pé de onde morava cá em Lisboa e que já me conhecia muito bem, se calhar era ele que me obrigava a traçar a perna. Não sei. Mas eu achava também que aquilo era uma posse de senhor. A perna traçada. Bom, mas ali há uma coisa curiosa que é o colarinho. Não sei se reparam. Sim. Aquele colarinho era uma coisa que eu detestava. E quando a minha mãe me punha aquilo eu ficava alucinado. Era aquele colarinho engumado. Era o engumado. Engumados com um ferrinho de... Com um ferro especial. Sim, sim. E com goma. Pronto. E eu lá tinha os colarinhos engumados. Aquilo era muito, muito, muito incómodo. Mas aquele colarinho era colocado, não era sobre a camisa? Era colocado assim num botãozinho. Exatamente. Exatamente. Sobre a camisa. Exatamente. Vamos à próxima. E tu muito sério. Nas fotos. Sempre. Isto é na escola? Isto é na escola. É assim. O meu pai queria meter-me numa escola... Queria-me ter na escola alemã. A minha mãe não era germanófila, de maneira que lutou com ele até não poder mais. Houve umas lutas entre pai e mãe, então. É assim, umas lutas amorosas, porque eles tiveram 70 anos casados. E de maneira que fiéis, amavam-se, beijavam-se, davam presentes um ao outro. Era uma coisa... Era uma maravilha. Mas assim, estas lutas eram lutas de... Não. Ter discussão, de diálogo. Alemanha, não, eu não gosto. Então Inglaterra. Até Inglaterra está bem. E quando foi o meu pai matricular-me no colégio inglês, não havia vaga já. Então, o que é que fizeram? Meteram-me na escola francesa, no pátio do Tijolo ainda, nessa altura. A escola francesa que está depois de lugar ao Charles LaPierre. De maneira que eu fiz a primeira classe, segunda, terceira e quarta na escola francesa. E aquilo é uma fotografia do segundo ano, portanto do segundo ano, sim, da escola francesa com os meus colegas todos. E ali há imensíssima gente conhecida hoje em dia, que eu não quero divulgar, e peço desculpa àqueles amigos todos e colegas que terem aparecido hoje na televisão. Ah, mas não reconhecemos, eles que estejam descansados. Não, eles que estejam descansados. Estão muito longe. Ah, mas estão. Vamos à próxima. Numa máscara curiosa. Ah, isto era... Eu gosto da pose. Gostas da pose? Gostas, assim já entendo. Mas olha, isto já era uma pose que eu, nesta altura, já podia ir ao cinema. Já. E então filmes de cowboys e índios era a minha maravilha, não é? E eu... É curioso, porque eu gostava mais de me vestir de cowboy do que propriamente de índio. Se bem que o índio era muito mais bonito, era muito mais... Com aquelas pequenas, com tudo, não é? E então pedi à minha mãe que me queria mascarar de cowboy. E ela me fez uma vontade. E lá estou eu ali, assim, a apontar a portola para o fotógrafo. Não é para os seus espectadores, atenção. A próxima já tem a ver com outros tempos. Quando foste tropa. Ora bem, exatamente, eu fui tropa. Ainda não se reconhece aqui. Por acaso, não, não te reconheci aqui. Não, eu também não. Eu se fizesse esta fotografia, não diria que era ela. Mas há uma fotografia muito engraçada que eu, por acaso, não tive tempo de encontrar. Porque eu, antes de entrar para a televisão, já tinha vindo cá. E estava na tropa. Já tinha vindo cá fazer uma peça, porque eu comecei a fazer umas teatradas para aí. Uma peça que se chamava O Azul Existe e era do Ário dos Santos. Pelo grupo de teatro António Ferro, dirigido pela Fernanda de Castro. Que era a mulher do António Ferro. Do António Ferro. E nesse grupo de teatro fizemos essa peça O Azul Existe do Ário dos Santos, que depois o Erlanda Peruteu, o realizador da RTP, quis pôr em televisão. Já agora em relação a António Ferro, para quem não se lembra, ou para quem seja muito novo, era o ministro da propaganda de Salazar. Exatamente. E foi um nome importantíssimo na cultura de então. E foi, e foi. E a Fernanda muitíssimo. Sim, poetisa, escritora. Poetisa, escritora, fazia aqueles salões fantásticos. Chegaste a ir a algum salão literário em casa dela? Sim, sim, há muitos. E era lá que nós ensaiávamos a peça. Com o Ari a assistir, com o Natália, com toda a gente. Pronto. Foi de lá que saiu a peça. Aliás, eu peço desculpa te interromper. São a voz da Rita Ferro, acho eu. São, exatamente. E é curioso porque... A voz da Rita Ferro. Não da nossa colega de... Não, não, é da Rita Ferro Rodrigues. É da Rita Ferro. Eu não disse Rodrigues. É da Rita Ferro, escritora. É, escritora. E é curioso que a Fernanda de Castro, nas suas memórias, fala em mim, fala nestes salões que havia da... Em casa dela, ali atrás? Da peça. De nós ensaiarmos lá em casa. Portanto, isto foi antes de eu ir para a tropa. Que engraçado. Portanto, vocês, se não me reconhecem na tropa, também não me reconheciam na peça. Pois, acho que não. Então, 470 barra 63. Vou pedir ao nosso realizador que passe para a fotografia número 11, porque já tem a ver com a televisão. Fotografia número 11, eu penso que estás à conversa com a Samantha Jones. Não sei se é esta. Sim, Samantha Jones, sim. Isso eu entrevistei. Samantha Jones foi a minha primeira... Imagina que eu entrei para a televisão, no primeiro dia que entrei, puseram logo a fazer telejornal. Que era ao topo. Não, naquele tempo fazia... Não, era já da hora do almoço. Exatamente, mas naquele tempo as pessoas que entravam para a televisão, uns de grandes nomes, eram realmente apresentadores de telejornal, também faziam entretenimento, faziam tudo, concursos de tudo. Tudo, sabes que era tudo. Sim, eu lembro. Eu não sou desse tempo, mas lembro-me disso. Pronto, faziam... Como espectador. É curioso porque isto foi uma coisa feita em palco, com gente a assistir, suponho que ainda no Teatro Vilaré, porque depois nós mudámos para o Teatro Maria Matos, não sei se isto é Maria Matos, e convidávamos... Tu fizeste um programa semelhante. Ah, mas isto foi os momentos de glória aqui. Os momentos de glória, pronto. Isto foi uma coisa que chamava Domingo à Noite, em que nós convidávamos sempre... Que é a próxima fotografia, com outra pessoa. Exatamente. Eu entrevistei quase todas as vedetas do Globo, sabes? Então deixa-me dizer-te que neste dia, eu acho que este programa era gravado, já era gravado, em 73, no Vilaré, eu estava na plateia a assistir a este programa com a Nicoleta. Este eu assisti lá. Este foi o meu primeiro programa. Foi no Vilaré. Bom, tu não sabes como é que me treminham as pernas. Eu só sei é que eu acho que decidi ser apresentador de televisão ali naquela noite, na gravação deste programa. Sabes que eu aqui tive uma história fantástica. E a Nicoleta vinha muitas vezes a Portugal, era um grande nome da... Era o grande nome da França e era o grande nome da Europa. E cantava uma coisa que era fabulosa, que cantou aqui, que era Carme à vice-t'amanege. Carme à vice-t'amanege. Voila. Mas porquê tu não vais ao... Ao tocar numa estranha. Exatamente. E o aposente. E o aposente. Mas olha, estou-te a dizer uma coisa. Eu nunca mais me tinha recordado disto. Como me marcou... É verdade. E que boa memória. Não, isso eu tenho. Sabes que eu também ainda tenho. É por isso que me chateia de terem-me reformado. Porque eu ainda tenho boa memória. Atenção que no privado ela não está reformada. Exatamente. Pode continuar a trabalhar. Vamos à próxima. E posso. Olha, quem é que também é que apresentava isto? Era a Zanatti, não? Ou era a Marguia Margarida? O Domingo à Noite? Olha, isto é Clara Nunes, que era a grande promessa do Brasil na altura, e que o Melo Pereira, que era o diretor dos programas de entretenimento, resolveu chamar cá a Lisboa Clara Nunes, que pouco depois de ter vindo a grande promessa do Brasil, morreu numa operação, imagina, numa operação às varizes, com um choque, não sei como é que se dizem em termos médicos, de anestesia. Um choque de filáticos, talvez. Sim, há pessoas que... Uma anestesia é sempre uma anestesia. E foi uma perda enorme. Tu apresentavas o Domingo à Noite sozinho? Não. Eu apresentava, curiosamente, éramos dois pares a apresentar. E então, eles resolveram uma coisa de uma forma muito estranha. Eu deveria ter apresentado o Domingo à Noite com uma pessoa com mais... Experiência. Experiência. Mas não. Eles quiseram pôr os dois inexperientes, que era eu e a Maria Margarida, contra os inexperientes, que era o Henrique Mendes com a Alice Cruz. E não havia momentos de humor com a Florbella Queiroz e com o Norberto? Era a Pazadinha. É pá. Era a Pazadinha. Estou-me a lembrar disso tudo. É verdade. Pazadinha é um nome maravilhoso. Era. Aquilo era um... Era... É giro. Com o marido dela, na altura, o Norberto. Com o Norberto. Exatamente. Mas já falou. Era o momento de humor que tinha no programa. Que ela andava sempre ali assim, às Pazadinhas. Exatamente. Às coisas que, na altura, se podiam criticar. E já que falámos em Alice Cruz, eu acho que podemos ir espreitar a fotografia de 17, porque está com a Alice Cruz. Eu fiz questão. Sim. Saudosa. É uma homenagem que eu faça a Alice Cruz. Maravilhosa a Alice Cruz. É a querida Alice. Eu acho que é impossível aparecer uma outra Alice Cruz. Por muito boas que as pessoas possam ser, muito generosas, por muita ternura que possam dar às pessoas, a Alice era única, efetivamente. Por isso eu acho que morreu no tempo certo. A Alice não aguentava viver estes tempos difíceis. Mas morreu de uma forma completamente... Terrível. Terrível. Foi atropelada. Mas morreu na altura certa. Eu acho que... Achas que ela não aguentava esta vida, esta sociedade tão desapilhada? Não aguentava esta sociedade caótica. Essencialmente não aguentava ser maltratada pela RTP. Isso não aguentava. Vamos à fotografia 19, porque foi na RTP que começaram os Jogos Sem Fronteiras. E vamos aqui a 1979. Eu achava que não tinham começado tão cedo. Começaram sem, Cristina. Pois. Até em 68, sabes? Porque em 78 eu fui à Suíça fazer só a locução dos jogos sem a equipa portuguesa. Para ver até que ponto é que aquilo funcionava. Até que ponto é que nós conseguíamos fazer. E no ano seguinte fizemos logo em Portugal. Fizemos a série toda, porque era em direto, em 79, e fizemos em Portugal os primeiros. Na Praça de Touros. De Cascais. De Cascais. Exatamente. E este foi o programa da altura. Este foi o programa da altura. Olha, cá estão os árbitros. Não, o Genar e o Guido, que saíam de uma... Ah, lembro-me do Guido. De uma caleste, de um coche. E eu apresentava aos espectadores, que já os conheciam de ver na televisão, obviamente. E nós, quando pensávamos entrar, ganhávamos quase sempre. Houve ali uma altura, Portugal ganhava sempre. No princípio éramos um bocadinho nabo. Tímidos. Mas depois apanhámos no jeito. Mas depois conseguimos arranjar um selecionador, e daqui vai o meu abraço ao Rui Pinheiro, porque ainda há pouco tempo falei com ele, porque não fazer outra vez um Jogos Sem Fronteiras, assim a nível de vilas portuguesas, umas contra as outras. Até porque nós começámos por aí, para testarmos a entrada nos Jogos Sem Fronteiras, começámos a fazer uma coisa, não sei se te lembras, Jogos Sem Barreiras. Era uma produção do Porto, era uma coisa semelhante, e pobrezinho. Eu lembro, mas eu acho que depois de vermos os Jogos Sem Fronteiras, não podíamos voltar a fazer uma produçãozinha, porque aquilo era muito bem produzido, não é? Mas olha, sabes que aquela produção inicial, com aqueles bonecos todos... Que era muito caro, não é? Aquilo era caríssimo, era insuportável. Hoje em dia não há... Hoje em dia não havia verba para aquilo. Tanto que já na altura ainda estávamos a fazer os Jogos Sem Fronteiras, em 95, 96, já tínhamos abreviado um bocadinho a bonecarada, que era muito engraçado, e tínhamos posto as pessoas na piscina, de facto banho, com doçado, com nomes, etc. Mas também era engraçado. Mas já não tinha aquela graça que tinha antes. Mas eu sempre te associei aos grandes momentos televisivos. O Festival da Canção, quando parava o país. As Misses Portugal, quando parava o país. E esta é uma imagem que todos nós temos na memória. A dupla, por excelência, elegante, glamourosa, Ana Zanatti e a Ládio Clímaco. Pois, é verdade. Estou agora que ficaste aí um bocadinho emocionado. Sim, porque isto realmente... A Ana estava... Eu lembro-me tão bem deste espetáculo. A Ana estava deslumbrante. E a Ana era uma pessoa que... Era uma pessoa que ligava ao pormenor. Não havia nada que ficasse por estudar. Era a vírgula, era a pausa. Nós entendíamos tão bem que eu olhava para ti, Cristina, e tu sabias que era o momento de falar. Não era preciso... E nós não tínhamos teleponto. Atenção. Como nós não temos. Como vocês não têm, ora bem. Até que enfim, que eu vejo aqui pessoas a trabalhar sem teleponto. Não, nunca usámos teleponto. Não. Não, nunca usei teleponto na vida. Mas ao fim destes anos todos, brindaram-me com teleponto. Que eu gostei muito, porque eu nunca sabia... Eu não sabia o que era trabalhar com teleponto. Mas para quem tem a tua escola, que ao fim ao cabo é a nossa escola, também não precisa teleponto para nada. Não precisa, mas obviamente que não. Mas quando era para apresentar o Festival da Canção, que tinhas de ter tudo... Sim, mais ou menos tens de ter todas. Decurado, era tudo a deixa. Claro, é isso. Pronto. E foi assim que eu trabalhei imenso com a Ana e gostei muito de apresentar os espetáculos com a Ana. Não, e dupla assim, com esta elegância... Não. É o que mais se aproxima. Olha, eu acho que... Não, com esta elegância, até que os tempos são outros, não há. Eu posso dizer uma coisa agora. Se é a favor de nós, podes. Se é contra nós, não. E eu até estou a coçar a orelha, porque é a favor. Diz lá. A senhora arde. Diz lá. É assim, é que vocês fazem uma dupla no... Na tua cara não me é estranha. Na tua cara não me é estranha. Em que tu tens umas... Tu arranjas uns fatos, uns casacos. E aqui, a nossa querida Cristina arranja uns... Que é um deslumbramento. Eu não sei onde é que tu vais. Zanat. Eládio Clima. Eládio. Onde é que tu vais estar? Desculpa lá, mas tu naquela altura já usavas casacos vermelhos maravilhosos de veludo, brocados, portanto, é o que eu te digo. Tu estavas muito à frente. Mas não eram tão bonitos como nós tínhamos. Tem rasgação de cera. A última... Eu vou pedir ainda uma última fotografia, já estamos mesmo no final, porque tem a ver com duas paixões. A paixão pela gastronomia, que te leva a ter durante muitos anos um grande restaurante. E a paixão pelos teus pais, que nunca abandonaste, sempre foste um filho queridíssimo, para estes pais. Aliás, sempre viveste com eles. É verdade. É verdade. Aqui estão. O meu pai e a minha mãe... Eu já não estou entre nós, pois não? Não, infelizmente. A minha mãe deixou-me aos 95 anos e já lá vão seis. O tempo passa muito depressa. A vida passa depressa. A vida passa depressa. E às vezes passa por nós e nós não andamos por ela. E é isso que eu gostava de dizer aos jovens que vivam a vida. Porque eu dediquei-me muito à televisão e aos meus pais. Mas esse património ninguém te tira. Tens recordações que ninguém terá. Não, tenho recordações, mas talvez não vividas plenamente, sabes? Podia ter vivido mais plenamente. Esta vida é muito intensa. Às vezes ou falamos disso, eu e a Cristina. É muito intensa. É. E eu vivi com os meus pais até ao fim. Porque houve uma coisa muito interessante. Eles passaram de pais a filhos, percebes? E eu acabei por ter dois filhos já naquela idade. Mas eles sempre tiveram muito orgulho em ti. Como? Eles tiveram muito orgulho. Digamos que eles eram uma pessoa que sabiam demonstrar o amor. Mas mais do que o amor e dizer gosto de ti ou eu amo, tendo a cá meu filho, eu via a cara deles muito sorridente pelo orgulho que tinham em mim. E isso era uma forma de amar, como outra qualquer. A história da televisão em Portugal passa necessariamente pelo teu trabalho e pelo teu nome. Bem-hajas. Muito obrigado. Muito obrigado. É lá do clima. Muito obrigado. E até à próxima aqui. Até à próxima aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Até já, até já. Muito obrigado. Eu quero dar um beijinho. Obrigado. Obrigado. Os casacos eram maravilhosos. Eu tenho o teu livro dos... Eu tenho o teu livro dos... Eu tenho o teu livro dos... Eu tenho o meu...